De acordo com a Lei 14.133-2021, acerca dos meios alternativos de resolução de controvérsias, julgue o item a seguir. O processo de escolha dos árbitros, dos colegiados arbitrais e dos comitês de resolução de disputas observar a critérios exonomicos, técnicos e transparentes. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 154. O processo de escolha dos árbitros, dos colegiados arbitrais e dos comitês de resolução de disputas observar a critérios exonomicos, técnicos e transparentes. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.